Pronto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal Dona Rayleigh Bieber despreza Justin Bieber Chama ele de só um cara, apenas um cara E fala de amizade com a Selena Gomez em nova entrevista ao site Bloomberg Olha gente, a fala da Dona Rayleigh antes dos comentários Ela disse assim, foi perguntada né E a treta de você com a Selena Gomez que tanto se falou na mídia O que você tem a dizer? Olha a resposta de Dona Rayleigh A Bloomberg perguntou, você pediu para os fãs pararem de... Os fãs da Selena, disse que estava te atacando, Selena te defendeu E aí Dona Rayleigh disse assim, olha Eu não penso que isso é sobre mim, Rayleigh Bieber e Selena Gomez Mencionando diretamente o nome da Selena pela primeira vez né Porque nas outras vezes ela poupou o nome da Selena Aqui ela fala, Selena Gomez aliás, fãs da Selena Estão chamando ela de obcecada porque não deixa de mencionar a Selena Sempre que tem oportunidade né E aí Dona Rayleigh continua dizendo, ó Isso não é sobre a briga entre duas mulheres e a divisão entre duas mulheres Isso é sobre a maldade e as questões de narrativas perpetuadas na internet Aí ela continua dizendo assim, eu acho que é uma oportunidade da gente se posicionar e trazer as pessoas juntas, a união E não estar ok com esse tipo de divisão que é causada Eu não sou ok com o tipo de divisão que isso causou E aí ó, sempre jogando a culpa nos outros né Nunca ela que causou a divisão, nunca Mas olha, o melhor da fala dela ainda está por vir Ela diz assim, e eu não gosto dessa ideia de time ou de unir com essa pessoa E unir ou fazer um time com essa pessoa Eu quero ser capaz de trazer as pessoas juntas Olha, ainda negando que ela se uniu a Selena para trazer essa mensagem Não, ela apenas entrou em contato com Selena Porque a própria Selena disse através do Justin Bieber primeiramente Como o Radar Online e Antilower contou Ele implorou pra Selena dar apoio à Dona Rayleigh né E aqui tá falando que não fez timinho com ninguém, não uniu com ninguém Meu Deus, olha que o melhor da fala ainda está por vir E ela continua assim, e eu acho que é realmente um momento importante para as pessoas Ver que você pode, e ver que você pode trazer as pessoas juntas E que isso não tem que ser a respeito de uma natureza de divisão E aí ela continua dizendo o seguinte, olha Tudo isso, essa divisão, por causa de um cara Isso é decepcionante, eu odeio isso E eu tenho odiado desde o início E eu penso que esse, que voltar atrás sobre esse assunto Isso causa um pouco de desentendimento De tempo em tempo Ou má compreensão de tempo em tempo E eu não sei por que eu continuo falando sobre isso É claro que você sabe por que Dona Rayleigh Nós continuamos ter que dizer E aí já coloca ela e a Selena no meio Olha, olha como ela agora quer Falar por ela e pela Selena Ela diz E nós temos que continuar dizendo Não há nenhum problema entre nós Nenhum problema Isso é desapontante ou decepcionante Que as pessoas continuam a se comportar desse jeito Por um homem Por um homem Esse é o mundo que nós vivemos Lamentavelmente Ah, Dona Rayleigh Agora Justin Bieber é só um homem Agora Justin Bieber é só um cara Aquele que você correu atrás a vida inteira Esteve com ele como amante Incluindo em momentos que ele estava com Selena Gomes A Selena diz em várias letras sobre você Inclusive na letra de Perfect Quando Justin Bieber estava com você Selena chegou a desejar A ser igual você Para que o Justin pudesse se interessar nela Selena escreveu Luz e Ute Love Me mais recentemente Dentre várias outras canções Em dois meses nos substituiu Me fez pensar que eu merecia Selena falou de como você e Justin Bieber Demonstravam felicidade na internet Enquanto ela estava internada Agora ele é só um homem Agora ele é só um cara Gente, como pode, né? E nem separou ainda Então vocês veem Quando as pessoas dizem Se separar vai ser igual Emberhead e Johnny Depp Gente, vocês tem dúvida disso? Eu não tenho nenhuma Nenhuma Que já começou a desprezar E detonar o pobre Do Justin Bieber Que óbvio, não é? Foi o principal culpado Na questão da traição Em relação a Selena De enganar a Selena Mas Dona Reilly Queria agora Pagar Daquela Que amiguinha da Selena Tá no grupo, né? Segundo as informações Lá com a Nicola Peltz Com a Selena Seguindo uma outra Porque Selena Deu essa oportunidade Selena também Eu não acho que Selena é De toda inocente Selena quer ter A pessoa Dona Reilly Por perto Mas Dona Reilly Sempre dizendo Que O passado Antes ela dizia Que não tinha culpa De nada do passado Agora ela diz Que não vale a pena Ela brigar com Selena Por causa de um homem Por causa de um cara Ela nessa entrevista Da Bloomberg Ainda Comentou Sobre a camisa De Nepo Baby Que ela usou E disse que ela Apenas usou a camisa Pra Assumir que ela é Nepo Baby mesmo Que ela é filha De famosos E privilegiada Em Hollywood Mas olha A família de Dona Reilly Tava bem falida, né? O pai do O pai da Dona Reilly Teve dívidas Paga por Justin Bieber Quando ela Se noivou E casou Com o Justin Contou o site The Blessed Então muito mais Do que Nepo Baby Atualmente é Nepo Wife E não é eu Que estou falando Não é ninguém Que está falando Ela assumiu O nome Bieber Logo assim Que casou E olha que o nome Baldo Em Hailey Baldo Era o nome profissional Dela de modelo Ela não pensou Duas vezes Em mudar pra Hailey Bieber Errada não está Com toda certeza Se deu muito bem Ficou multimilionária Depois que trocou Pra Hailey Bieber Porque como eu sempre digo Aqui de boba Dona Hailey Não tem nada Deixa os comentários Da sua opinião Até a próxima Tchau pessoal E aí E aí Obrigado.